Porque, na verdade, nós temos uma literatura que situa Freud como tendo trabalhado a vertente da fantasia ligada à arte. Então, ele trabalhou através de Leonardo da Vinci, toda a questão da fantasia, criou todo um trabalho em torno do que Leonardo ajudou muito a Freud, porque ele foi construindo o seu conceito de fantasia. Mas, com isso, Freud também ficou muito marcado como se somente tivesse trabalhado por essa via. E que Lacan, diferentemente de Freud, teria dado ênfase somente ao sintoma. Porque, na Conferência de Genebra sobre o sintoma, Lacan aí diz que é muito mais interessante, ele tem uma outra expressão que não é interessante, mas, enfim, ele marca a importância de se trabalhar pela via do sintoma e não pela via da fantasia, que foi a ênfase maior dada por Freud. Obrigado. Obrigado.